Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser decoração de potinho em vidros vazios, para decorar biscoito, para vocês colocarem bombom, chocolate, são os potinhos vazios de maionese, de doces e eu estou reaproveitando para fazer uma pintura simples, vou usar tinta de Acrilex vai ser muito simples, o passo a passo, o material está descrito abaixo do vídeo, peguei esse vídeo aqui, eu adiantei alguma coisa, pintei a tampa, passei uma tintazinha nele e fiz essa tulipa, vou fazer outra tulipinha, vou fazer uma tulipa vermelha, vou usar esse pincel chatinho, você vem com o pincel chato, você faz uma pequena curva assim, de cima para baixo, a posição do pincel, a seda do pincel, coloca na parte de cima e desce, molha, na mesma tinta e a posição, coloca no meio assim, para cima as sedas, e vai deslizando para baixo. agora a direita, está vendo, não ficou, vou fazer agora o rosa, olha que pincel é esse aqui, aponta para baixo, aperta e desce, olha, aperta e desce, olha, coloca na posição dela no meio, aperta e desce, olha, agora vou pra direita, coloca ele pra cima, a cerda dele pra cima, aperta e dele pra baixo, vai dar uma curvazinha, olha aqui, vou fazer outra vez, fazer com o branco, não precisa lavar o pincel, olha aqui, posiçãozinha, aperta e desce, coloca no meio, desce, aperta e dá uma curvinha viradinha pra baixo, tá vendo, aí você ajeita, não tem regra, então vocês fazem assim a maneira de vocês, aleatoriamente, vão treinando, aqui é uma maneira de vocês se divertir, fazendo essa pintura em vidro, fica muito bonito, aí vocês vão curtir, vou molhar outra vez, ó, vocês colocam os cabinhos, vamos lá, então vocês vão fazer o que? aqui, vou colocar aqui uma pequena, um pouquinho de tinta e puxar aqui pra baixo, ó, vai aqui também nesse outro aqui, ó, esse gominho aqui desce, e vou ajeitando, usando a criatividade de vocês, aqui tá vendo, essa daqui vai puxando o cabinho dela, olha aqui como ela tá linda, então não precisa vocês preencher o potinho de desenho não, porque tem que mostrar o biscoito, tem que mostrar o biscoitinho dentro, então não vai preencher, tem que ser só um pouquinho, também tira beleza muita coisa, não é isso? Então você vai preenchendo com palma, ó, vai preenchendo uma coisa de arabesco, e assim você vai iluminando também, é muito simples de fazer, não tem nada de difícil, ó, então vocês vão fazendo, vou mudar de pincel, vou pegar esse cheio chapinho, então vocês vão criando duas pequenas margaridazinhas aqui, ó, ficar bonitinho, ó, como fica lindo, tá vendo como fica lindo? vão preenchendo, ó, eu trouxe alguns prontos, eu fiz um porta agulha, assim vocês vão usando a criatividade de vocês, e vão se divertindo, não precisa muita coisa, do nada vocês se divertem, e a cozinha fica decorada, a sua cozinha fica linda, com os potinhos de vidro, de plástico, e vocês vão inventando, vão criando, a cozinha fica chique, vocês vão receber o giro, olha aqui, tá vendo? Olha aqui, vocês vão usando arabesco, vão criando, vão inventando, vão renovando, aqui na tampa, vocês também fazem alguma coisa, fazer uma margarida, olha só, vou mostrar pra vocês como é que faz, ó, aperta e desce a mão, ela é branquinha, essa margarida, eu faço assim, eu faço assim, porque eu já tenho prática, tá vendo, ela é branquinha, então no meio, vocês preenchem com, vocês vão preencher com, um, um marronzinho, um marronzinho, um marronzinho, outra cor que vocês quiserem, aqui, ó, pra dar, um visual melhor, dar umas batidinhas, assim, ó, tá vendo, como já tá, ela é branquinha, bem suave, não precisa muita coisa, pouca coisa se decora, qualquer coisa na sua casa, qualquer espaço, não tem técnica, tem nada, abaixo a vocês, resolver, vou pintar, vou fazer uma margaridazinha, ó, como é simples, faltou mais tinta aqui, ó, nessa, nessa, essa tampa, eu mesclei, ó, você tá vendo de lilás, amarelo, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, como ela ficou linda, você bota biscoito, biscoito de maria, você bota blacha maria no vidê, tá vendo, como ficou linda, ó, eu gostei, tô curtindo, muito lindo ele ficou, essa astuímpazinha, simplesinha, astuímpazinha, é fácil de fazer, olha só o portalinha que eu fiz, ó, olha aqui como ficou bonitinha, ó, tá vendo, ó, você faz, olha aqui, isso aqui foi as tintas, o restinho de tintas todas, que eu criei essa margaridazinha, ó, olha aqui, tulipinha, pra você curtir, ó, o biscoito e o efe, que eu já inaugurei, aqui o biscoito e o efe, que eu já inaugurei, aqui, ó, de chocolate, olha a tampinha, pequenas margaridas, gostaram? Tá linda? Até o próximo vídeo, um abraço, faça vocês também!